E aí? Belezinha? E aí? Yemin D. é isso! Olha aqui, o cabecita não é? Hashtag... Safajen! E a mulher que está hoje aqui que é o seguinte... Seja bem, está bem, tá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É o seguinte... O Caxi Saron. O Caxi Na Saron. É o salão de beleza de docinho, neguinho. O que acontece? Esse cabelinho aqui, a gente vai fazer, eu e o Lucas, quem é que vai fazer mais bonito? Dá pra fazer uma... Pera aí, neguinho. Dá pra fazer de vários jeitos aí, ó. O cabelo, dá pra cortar o cabelo, dá pra fazer um monte de confusão. Dá pra zoar com o cabelo da boneca. Daí, quando essa também tem o adesivinho pra colocar na boneca, o olhinho, tudo. Dá pra fazer um monte de coisa, dá pra cortar o cabelo, dá pra fazer um monte de coisa. Só que é o seguinte, daí a gente vai comer o cabelo. O caminho do tabelheiro, tá no? Tabelheiro, tá no? Só, só, só. É, não é, não é, não é. Dá pra fazer um monte de coisa. Isso, só, 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 só. Dá pra fazer o cabelo. Dá pra fazer o cabelo. Dá pra fazer um monte de coisa, não é? Dá pra fazer um monte de coisa. Eu sou do tímio. Opa! Eu sou do tímio. E o Yuri o Ki e o Mi é de outro tímio. Vamos ver que, o na mão, quem vai ganhar. Já era, né, Kim? Hum, hum! — É tudo isso. — O que você não vê? Um exemplo, tem uma barra sete bello. Tem os negócio aqui. — Bem, não, não dá nem. O que você quer? tesoura para cortar o cabelo os acessórios da boneca a bala vai ter que ir na banha-maria para abonecer colocar na vasilha com água quente com um pouco de água quente e eles estão já te fazendo qual é que vai fazer a boneca mais bonitinha aí tem uma nova instrução aqui atrás vem tesoura vem tesoura vem o suporte o negócio da boneca dá a chica aqui para você colocar um pouquinho de água para amolecer a bagaça está falando para deixar sempre de 5 minutos água quente mas como que não pode ser muito quente porque a criança ainda vai estar muito fervendo oi? 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 nochmal oi porf Nada oi? 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já é o canal para pérdese. Ainda é só clareza. Ainda é só clareza, mas são elas. Bocassante é só pra poder fazer. Certo! Vai, jogou! Vai, jogou! Meu bem, vou tirar de deus. Tá, não, não. Não, não tem. Não tem. Não tem coisa. Vá, não tem deus. Isso é bem, né? É esse cara de tirar o cara. Não, não tem jeito. Isso, gente, a gente tem que pensar. Peguei aqui pra ir pra você até o próximo. Mas assim que toeias a fazer um tanto melhor pinta, mas não tem a outra coisa. Isso, não tem nada. Isso, né? Bem, tchau. Tchau, não há mais tempo. Tchau, vamos até. Sim. Peraí. A gente tem que fazer isso, então, o que você pode pedir? Que você pode passar por aí? Que você pode dar a sua ideia. Que você pode dar a sua base. Mãe também faz isso pra fazer muito. Você pode ver se dar a sua base. Você pode ver se isso. Olha isso, é muito mais fácil. Dê, o que você pode fazer é fazer. Mãe tem que pegar a sua base. Mãe tem que mudar de forma. Isso é lindo! O que são? Agora, vamos fazer a minha cabeça. Vamos fazer a minha cabeça. Vamos fazer a minha cabeça. Agora vamos fazer a minha cabeça. É isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Isso é de nada. Vamos fazer aqui. É muito legal, hein? É muito legal, né? Ok, olha aí! Escreve aí! Eu, a Pretinha, ou a Yuki? É muito legal, né? Mais uma vez, mais uma vez, Yuki? Que que eu? Mais uma vez, mais uma vez! Como? Não, não é? É uma caminhada que é短a. É uma caminhada que é uma caminhada que é uma caminhada que é uma caminhada. Então fica, não é? Então, deixa em um comentário. Só um pouquinho, deixa em um comentário. Mãe e Yuki é uma caminhada de roupas, ou o pai e a Tretinha é uma caminhada. Comenta! A gente tem um comentário de roupas rir. Comenta! Cabe aí, ele aqui, ficou mais bonitinho. O cabelo do meu, quase, ou dele. Eu e da Pretinha é um tipo, dele é um... Escreve aí, escreve aí! Na caixa tá escrito Que dá pra fazer assim Quero ver quem der paciência pra fazer Tchau Tchau